E fazia algum tempo que a gente não trazia aqui para o canal um vídeo sobre o Animalia Park, que é o novo parque de Cotia. E muita gente questiona, acho que praticamente todos os dias a gente recebe algum comentário, né? Como é que está esse parque? Exatamente. Então, gente, chegou a hora porque finalmente parece que o Animalia Park está na reta final de obras, próximo a abrir. E a gente vai mostrar agora para vocês. Vamos lá? E para você que chegou agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal RepFan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticas, atrações, tudo o que envolve esse universo. E olha só, gente, antes da gente começar o vídeo, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Eu estou pegando o número atualizado. Estamos com 191 mil e 114 pessoas inscritas. Falta menos de 9 mil pessoas. Não, menos de 9 mil pessoas não. Ah, por aí, 9 mil pessoas. Não vou bater a conta de cabeça. Nem a gente fazer conta ao vivo aqui, gravando. Para chegar a 200 mil inscritos. Então se inscreve, né, Vag? Isso, gente. A gente está nessa meta de bater 200 mil inscritos e a gente conta com a ajuda de vocês. É bem rapidinho, é só clicar em se inscrever. Eu já cheguei na pergunta porque é matemática. Minha matemática é assim, é errada. Bom, e talvez se você não conheça ainda o Animalia Park, é um novo parque que está sendo instalado na cidade de Cotia, aqui na Grande São Paulo. Esse parque, ele é um misto de parques de diversões e também com o Zoo, né, zoológico. E tem vários recintes ali de animais e vai ser daquele estilo que você passeia por passarelas no caso do Zoo, né? Exatamente. Aí o parque de diversões é um parque mais familiar, com montanha-russa, carrossé, uma parte interna que é coberta, uma parte externa. Enfim, então o Animalia é mais ou menos essa dinâmica. Ele vai ficar ali na cidade de Cotia, mais ou menos aí uns 40 minutos, uma hora, dependendo de onde você está de São Paulo. E assim, esse parque, gente, já está em obras, ó, faz muito, assim, muito tempo. A gente fala muito tempo, sei lá, tem uns 7 anos. Quase uns 10 anos, gente, que a gente começou a ouvir. 7 a 10 anos, mais ou menos, e nunca abre. Mas agora está começando a chegar na reta final, por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Vocês vão ver agora nas imagens como ali deve estar bem próximo de abrir mesmo, até porque eles já começaram a contratação de funcionário, pessoal de alimentos e bebidas, administrativo. Então quer dizer que está quase nos final meses. Inclusive também já tem as redes sociais meio ativas. Eles estão alimentando cada vez mais, com algumas fotos de alguns recintos lá do parque, algumas imagens do parque também específico, lá do parque de diversões, outras imagens de recintos de animais. Sim, a gente vai colocar algumas imagens aí na tela para vocês verem agora, mas acompanha lá o Instagram deles que está dando para ter uns spoilers bem legais. Um deles, na verdade, que a gente consegue ver aqui dentro do galpão vai ter uma tirolesa, a escada, na verdade, ela é toda colorida simulando um dragão chinês. Interessante. É, assim, essa aqui visualmente ficou legal, mas é uma coisa. O galpão, gente, assim, pelo que a gente está entendendo do parque, ele é um parque temático, mas ele não tem um tema só, tá? É quase assim, tipo, joga tudo dentro de um baú e é o tema que você tem, tudo junto e misturado. E continuando aí sobre as atrações, embaixo dessa tirolesa que vai estar ali dentro do galpão, também dá para ver aí pela foto que eles postaram, que vai ter dois daqueles tapetes mágicos, só que do mini tapete mágico, né? Mais voltado para as crianças. Isso, um de costas para o outro e vai ter um disco também de fabricação nacional. É isso que a gente vê por aí mesmo, assim, nos parques itinerantes, mas essa é a versão fixa. E do lado de fora, estou colocando as imagens aí para vocês verem, na verdade, editor, coloque, por favor, tem também, principalmente, a parte do castelo, né? Onde a gente começou a ver ali, aquele fundo do castelo. Ainda ninguém viu como que está o castelo da Galaxy, que fica ali à direita, mas dá para ter uma noção, digamos, por esse paredão do castelo, né? Bom, e ainda nas atrações do lado de fora, nesse paredão aí onde tem esse castelo, ele vai ser só uma parede mesmo, na parte externa dele, externa não, na parte de trás dele, a gente não vai ter nada, é só um paredão para cobrir ali mesmo. Na frente dele fica a montanha-russa, a roda de hamster, que é uma montanha-russa fabricada pela SBF, que ela é um mix, né? Ela tem essa parte da roda de hamster ali, onde as pessoas viram de cabeça para baixo várias vezes, e tem a outra parte que é como se fosse somente spinning, onde os assentos giram, né? Isso, em 360, né? Então ela faz esse percurso, ela é uma montanha-russa inédita aqui no Brasil, está chegando aí agora. É uma roda de hamster só, eu fico um pouco preocupado com esse, porque acho que a fila para ir nessa roda de hamster vai ser um pouco grande, viu? É, eu acho que vai ser concorrido, porque é curioso também essa montanha-russa, né? Como a gente ainda não tem aqui no Brasil, acho que a maioria das pessoas vão querer ali experimentar essa experiência. Isso, é um misto de familiar com radical. Aí logo do lado a gente tem um cataclisma de um lado só, se vocês lembram do Playcenter, ele tinha dois lados, né? Esse é um lado só e ele está com um estilo de temática Viking, também é como se ele fosse um machado gigante, né? Isso, aí nesse mesmo local também vai ter o barco Viking, que é um barco bem grande, que ele pertenceu ao Parque Terra Encantada lá do Rio de Janeiro, passou por toda uma reforma e foi instalado ali do lado de fora do parque, e também nesse mesmo espaço ali onde está o barco Viking vai ter a atração Splash, dá até para a gente ver aí pela foto uma das colinas ali que tem, né? Sim, é, o lift e a descida dele. Esse Splash era o do Playcenter, que ficava ali logo na entrada do Playcenter também, aquele bem grandão, então a gente tem várias atrações nessa área que eu acredito que pelo tema da imagem aqui, dá para ver que vai ser essa temática Viking, e eu estou curioso para ver a finalização do castelo daquela Galaxy logo ali do lado. É, porque era o castelo fechado, né? Que fechava a estrutura inteira da montanha-russa. E quando a gente fala em Galaxy, gente, essa é a montanha-russa comum que a gente vê aqui no Brasil, principalmente ali, por exemplo, no Parque Marisa em Itaquera, para quem já foi, é a mesma montanha-russa, só que agora no Animália também. E já lá dentro do galpão, outras atrações que a gente já tinha comentado aqui no nosso canal, que é a atração, por exemplo, Ballon Race, que é aqueles balõezinhos que ficam girando, uma atração mais familiar, infantil, né? Vai ter também carrossel lá dentro, vai ter, qual é aquela outra montanha-russa? Ah, é verdade, eu esqueci o nome dela agora, gente. Gente, deu um branco. Nossa, como é que é o nome? Meu Deus, eu esqueci. Deixa, é uma montanha-russa bem antiga, aquela que vai por dentro da torre, assim, dela. Era do Moreno Spark ainda, gente. Ah, editor, coloca aí na tela, porque agora a gente está com amnésia, entendeu? Ah, eu esqueci totalmente. Hoje está um dia difícil. A gente está gravando de manhã, eu acho que a cabeça ainda não acordou direito. Então é aquela que o Fag falou, que ela sobe dentro daquele tubo, que você sobe bem 90 graus na vertical, e o carrinho é todo fechado. Nossa, que ódio, não está me vendo o nome. Enfim, vai aparecer aí na tela para vocês, como é uma atração, tá? É ela, é ela. Então vai ter essa também, vai ter roda gigante, vai ter xícaras, vai ter também como se fosse um dark ride da Casa de Doces, vai ter uma atração que você vai andando aí por um trajeto que parece que é uma atração voltada de piratas, né, o tema dela é esse, uma montanha-russa pequena também, entre outras coisas. Mas nas últimas imagens, o que chamou mais a atenção da gente é que vai ter uma zip-line coaster, que é como se fosse uma tirolesa em formato de montanha-russa, né, Fag? Isso, e é legal por quê dessa atração? Porque você vai como se fosse uma tirolesa, com um cabo de aço ali, só que o cabo de aço vai encaixado num trilho, como se fosse um trilho de montanha-russa, como se fosse uma montanha-russa invertida, só que em tirolesa. Então ela desliza ali durante um trajeto, né? Isso, e o legal é que ao contrário da tirolesa, a tirolesa sai de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Essa montanha-russa, digamos assim, ela sobe e desce mesmo. Então, assim, ela vai percorrer todo o galpão, pelo visto que a gente está vendo aqui na imagem, só um trecho dela. Não sabemos dizer se ela é de fabricação nacional ou internacional, então não dá para saber se a gente vai poder, a gente, eu digo adultos, vai poder ir nela ou não. Criança, obviamente, é uma certeza, então a gente fica nessa dúvida aí. E falando da zipline coaster, a gente não pode deixar de dizer que o nosso parceiro, a Fitzroy, foi a primeira empresa a ter uma zipline coaster aqui no nosso país. E eles já fizeram quatro, mas eles não fazem só isso. E esse estilo de atração é muito legal, eles fazem também outros estilos de atrações, aqueles redários gigantes, com infláveis, aqueles playgrounds bem especiais mesmo, de vários tamanhos. A gente já foi, inclusive, lá na Les Parcs, que tem em Pomerode, que eles têm um redário gigante, com a parte de inflável gigante também, né? Sim, e aí, obviamente, junto tem tobogã, tem parte para você deitar, é bem divertido. A gente foi também no último, lá no Hot Beach, eles têm também no Jex, aquela atração da Globo lá em São Paulo, enfim, tem vários parques espalhados pelo Brasil, então é muito legal ver essas atrações surgindo por aí também. Mas vale aí reforçar essa zipline coaster da Fitzroy, que é uma atração muito divertida, a maior dela fica em Ibiúna, na verdade. Então, se vocês querem conhecer os projetos, ver como funciona esse trabalho da Fitzroy, acessa esse site aqui, tá bom? Inclusive, mais ou menos na semana passada, a apresentadora de TV, a Tiziane Pinheiro, acabou indo lá no Parque de Cotia, no Alimalha Park, e visitou várias áreas internas lá do parque, inclusive, nas imagens que ela postou, que foram várias nas redes sociais dela, dá para ver, por exemplo, que a tirolesa, a tirolesa não, gente, o teleférico já estava funcionando, as cabines instaladas ali, né? Sim, ela mesma andou, e ainda ela citou que o parque vai abrir agora, no mês de junho, a gente já ouviu, assim, a prefeitura falando em junho, ela agora falando também no mês de junho, só se for agora no final do mês, quer dizer, a gente já está praticamente, né? Hoje a gente está gravando aqui, dia 16 de junho, então, está faltando pouco aí se for para abrir, né? Uns 15 dias no máximo, se ela falou, ela estava acompanhada ali de alguém do parque, entendeu? Então, acho que vai ser mais ou menos nesse período. Porque ela não ia conseguir entrar, se for uma desconhecida, né? Então, provavelmente ela estava com alguém. Então, aí outra coisa que chamou a atenção também, gente, eu vi, finalmente, um vídeo desse Balloon Race funcionando, achei ele lindo, e muito maior do que eu imaginava também. Eu também achei que era mais ou menos, né? Eu estou passando aqui, gente, para ir lembrando as imagens da... Foram várias, inclusive. Inclusive, ela filmou o carrossel funcionando, várias outras coisas. O mini tapete mágico também deu para ver. É que é Barnstormer o nome dessa atração. Começou a vir, gente, ó, está vendo? A voltar aí os nomes. Ela mostrou também bastante parte do zoológico, né? Principalmente porque o teleférico, gente, ele liga a parte da prática de alimentação ali do parque de diversões até o zoológico lá do outro lado. É, ele vai praticamente de ponta a ponta do parque. Praticamente. Bom, e tem outro perfil no Instagram, que é do casal Day Off, que eles postaram rios ali com várias imagens aéreas lá do Animalia Park. Também dá para ver alguns detalhes através dessas imagens. Por exemplo, o paredão ali da montanha-russa, que a gente estava falando, dá para ver nas imagens que eles postaram que ainda estavam pintando ali naquela parede, ainda finalizando ali a temática, talvez. E a própria montanha-russa Galaxy ali do lado, pelo que eu vi aqui, que tem uma pontinha dela, na verdade, colocaram mais uma torre de tematização de castelo mesmo, mas assim, não está pintada ainda daquele estilo do outro castelinho, que está logo ali do lado daquele muro bem alto. Deu para ver também que lá no zoológico tem uma estátua gigante de um gorila, agora está saindo do papel, dá para ver. Um gorila gigantesco. E teve um seguidor também que mandou algumas imagens para a gente, acabam postando aí de alguns dinossauros que foram parte lá do parque, da temática, que estavam embalados em plástico, em plástico, né? Protetor. Então, acho que a gente vai ter alguma área de dinossauro. Não sei se esses são aqueles clássicos dinossauros que a gente vê nos shoppings, por exemplo, que se movimentam e tudo mais, né? Mas acho que sim, para estar vindo assim em plástico bolha, não deve ser estátua, digamos assim, né? Então, vamos ver, tem uma área de dinossauros dentro também. E as imagens aéreas, as imagens aéreas, dá para ver que assim, as atrações estão começando já para a finalização, mas ainda eu acho que assim, dependendo de quando esse perfil no Instagram fez as imagens, ainda eu acho que falta pelo menos mais uns dois meses de trabalho, no mínimo, viu? Pelo que eu estou olhando aqui, às vezes sim, às vezes não. E lembrando também que geralmente os parques, na verdade, tem que fazer isso, todos os parques, gente, abrir em soft opening, quando eles abrem ali, só que ainda não está garantido que todas as atrações vão funcionar, como se fosse um teste, então a gente chamou alguns convidados, às vezes ele já abre as bilheterias para as pessoas curtirem também, mas acredito que o Animália vai acabar fazendo isso também, alguns dias de soft opening. Para quem não sabe, o soft opening, a gente chama de pré-estreia, na verdade, e aí vai fazendo, abre para mil pessoas, testa, vê se funciona, depois aumenta para 5 mil, depois aumenta para 10, e assim vai indo para cá com a capacidade do parque, não sei se o Animália vai receber exatamente essa capacidade de pessoas, mas enfim, gente, olha, agora dá para falar com razão que estamos próximos, agora eu posso dizer que de 2023 não passa, vai, vamos falar a verdade, eu acho que é isso. Não dá para furar agora, essas informações já saíram por aí, mas deixando claro, o parque não falou absolutamente nada de inauguração, a Tiziane Pinheiro falou junho, a prefeitura falou junho, mas a prefeitura já tinha falado maio, março, e sempre vai pulando, então vamos aguardar aí o parque se pronunciar sobre isso, mas agora deve estar muito perto. Espero que seja perto mesmo, porque eu estou curioso para conhecer esse parque também, achei que ficou interessante, apesar de ser um parque radical ali, tem um mix de atrações interessantes, e olha só, pelo menos para mim, acho que o que eu estou mais curioso das atrações, é conhecer aquele Dark Ride que eles fizeram ali dentro. Eu quero ver o Dark Ride, quero saber se a experiência dele está legal mesmo, bem feita. Eu quero andar na montanha-ruça do Hamster, e também quero andar no Cataclisma. Ah, o Cataclisma também quero andar. Eu gosto muito de Cataclisma. A do Hamster já tem, talvez. torcendo muito para que a Zip Line Coaster a gente possa andar também, e passear pelo zoológico, porque essa passarela que vai pelos animais lá para o fundo, eu acho que deve estar um passeio bem bonito também. Quando a gente foi, que não tinha nada dos animais, nada dos recintes, estava bem mais cru, já tinha sido muito legal. Só a passarela já estava pronta e era gigantesco o percurso dela, eu acho que tinha, sei lá, 2 km ou mais, acho que era muito grande, ela dá a volta no parque inteiro ali, eu acho que isso vai ser uma experiência legal também. Bom, vamos aguardar aí para ver quando a gente for, obviamente a gente vai fazer vídeo e trazer o review aqui para vocês, tá bom? E lembrando de quando sair a data de inauguração desse parque, a gente vai falar aqui no canal, vai falar no nosso Instagram também, que lá é mais rápido, assim que surgir, a gente pode falar nos stories, é arroba happyfanbr, então já aproveita e segue a gente por lá. Então é isso, gente, então muito obrigado por assistir esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, manda no WhatsApp para todo mundo assistir, manda no Instagram, enfim. E aqui no final está aparecendo os nossos membros, se você quiser se tornar um membro também, o seu nome aparecer aqui no final e outros benefícios e tem todas as informações em seja membro, é só clicar aqui embaixo. Isso, logo aqui embaixo do vídeo está aparecendo, tá bom? Então a gente agradece todo mundo aí que assistiu e também quem nos apoia aqui que dá maior força para a gente, tá? Então, beijão, gente, até o próximo vídeo. Beijo para todo mundo e tchau.